MENOZIN 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 XIMİD Bosta de andar no estilo Bota uma glock no baile E um balão no ouvido Todas elas se amar Só porque eu sou badido Baro tudo onde cheego A odia do gibico MENOZIN Exibido Bosta de andar no estilo Bota uma glock no baile E um balão no ouvido Todas elas se amar Só porque eu sou badido Baro tudo onde chego A odia do gibico A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL